e é só para zerar beleza quem fala mas bem-vindos a mais vídeo aqui no canal também com mais vídeo dessa vez estou aqui no messi dois e hoje a pedida aí do lua mendes estamos aqui que esse mascarello gramid 2011 beleza ele tá aqui na esquina consórcio metropolitano acho que a pintura lá de BH Belo Horizonte Beleza e a gente vai tá fazendo a linha 451 aqui do mapa Vale do Aço 3.0 saindo do bairro Cachoeira do Vale sentido terminal Beleza o ônibus é o 69813 é um volks beleza muito show padrão três portas é tranquilo secretaria do estrado de do estado de transporte e obras públicas show aí ele tem a tabela de horário virado para fora aqui ó nosso horário de saída é meio de 20 chegar lá meio de 35 é tranquilo como vocês perceberam tá uma chuvinha bem tranquila o friozinho aqui na cidade é isso bora tá entrando aqui no ônibus tá mostrando o interior dele para vocês tá aqui já a câmera do fundão opa cadê essa aqui também que é no fundão também mas é no alto beleza atrás do motorista ele tem o elevador ali no meio o primeiro banco aqui da direita top e aqui o acento preferencial na porta do meio beleza tem esse daqui também é isso bora aqui para o nosso lugar vamos tá ligando o farol aqui né porque tá chovendo e ainda liga no ar-condicionado e aí aí sim e bora tá encostando ali no nosso primeiro ponto tá pegando os passageiros a câmera do volante aí para vocês se embora tá encostando para tá embarcando nossos primeiros passageiros e aí oi eu não sei se falou oi motorista você falou que frio não entendi mas enfim deixa eu ver se tá no horário certo e aí eu não sei se eu tô saindo cedo né não tá no horário certinho E aí se a se retorna aqui tem ficar tem sair bem ligeiro os carros bem alta velocidade ali e o mato atrapalha a visão mas enfim deu certo então quem puder tá fortalecendo aí com o like desde já o agradeço lá que ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal beleza que é novo por aqui seja muito bem-vindo de novo toda segunda quarta sexta e sábado sempre às 5 horas da tarde tranquilidade deixa eu ver se eu liguei a câmera liguei sim bora então o tempo 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 de chuva é bom demais aí e ninguém o sol com chuva dá para ver não é um salve aí para os membros do canal o Renato Machado Felipe Gameplay não Renato Machado é Fabiano Gameplay e o Gabriel Felipe troquei os nomes beleza muito obrigado por estar apoiando o canal aí também tamo junto quem quiser tá se tornando membro botão azul embaixo do vídeo aí só rolar e também tem um link na descrição agora meu parceiro bom dia pra você também se quiser baixar o ônibus esse ônibus faz parte do pack mascarello do RKC link vai tá na descrição o mapa é o mapa vale do as 3.0 link também na descrição e aí e aí tudo bem e aí Se eu desligar o ar-condicionado, acaba ficando abafado aqui dentro, porque está chovendo e os vidros tem que ficar fechados. O formato do painel desse ônibus é semelhante ao do Touraine 2007. Aquele painel arredondado ali, o Touraine 2007. Aquele painel arredondado ali. Aquele painel arredondado ali. Aquele painel arredondado ali. O clima desse, os caras não saem com o blues de frio de casa, mano. Aí vem reclamar com o motorista do ônibus. Opa! Vou desligar o limpador e apertei o freio de novo. Vou parar aqui no ponto. Tem ninguém não? Ah, mas tem ninguém para descer, né? Bora! No MSI, galera, tem um esquema que na chuva o vidro embaça. Só que eu acho que quem modela o ônibus tem que configurar isso, né? Ajeitar certinho. Porque eu não conheço nenhum mod brasileiro que tenha esse recurso do vidro embaçado. Você encontra vídeo no YouTube gringo que tem lá os ônibus com vidro embaçado na chuva. É bem da hora. Deve ser bem complicado fazer esse negócio porque acho que 90% dos ônibus não tem isso. Se não perde. Fiz a curva muito rápido. Tem um esquema também do ônibus sujar durante a viagem. Isso eu acho que alguns ônibus rodoviário brasileiro tem aqui no MSI. Esse esquema do ônibus sujar. O MSI tem vários recursos, né? Só que pena que tipo, não tem... Acho que o jogo não tem uma ferramenta, um tutorial que ensina a galera a fazer isso. Não, já vi alguns mods brasileiros com esse esquema dos ônibus sujar. Só o de embaçar vidro que eu só vi gringo. Eita! Calculei errado. Nossa, acho que dá até pra ir, né? Deixa eu ver aí. É. Subi. O importante é que não pegou no poste ali, mano. Tomou um pouco na cama lá de fora. Bastante passageiro aqui no terminal ferroviário. Sim, bora. assim. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.